E aí galera, adivinham o amigo do ciclista que está hoje, dá uma olhada nesse visual. Então pessoal, estamos aqui em Lauro Miller, que é o pé da serra, na Serra do Rio do Rastro. E já retiramos o kit, só a estrutura do pessoal aqui e o galerão que está retirando o kit, são 11 horas da manhã agora. Bom dia, bom dia, quer ficar à vontade? Pode ficar à vontade aí, malta de 30 proteínas isoladas. É só experimentar e ficar à vontade, se precisar comprar também, é ficar pronto. Aí já o segundo ano que a receptividade é aqui no ginásio. O galerão para retirar o kit. O kit aí é uma camisetinha, um bonezinho do Godine's ali para quem curta. E aí galera, então o pessoal do canal do Amigo do Ciclista aqui, terceira vez na Serra. E olha quem a gente encontrou aqui. O Lourenço dos Santos, vice-campeão PNA em março. E aí Lourenço, fala para nós aí como é que vai ser agora em novembro, 1.100 ciclistas inscritos aí. Qual que é a expectativa? Cara, é um troço, assim, algo muito diferente. A gente chega aqui já, adrenalina mexe o cara, o coração começa a bater mais forte. É algo assim sensacional. É só estando aqui no local para saber a emoção do atleta. Não tem como explicar. É realmente muito bom. É show de bola, é maravilhoso. E manda um recado para aquela galera que não veio e que deu aquela desculpinha. Não estou preparado, não sei o quê. Vai chover ou está frio, vai ventar, tem muita subida. Qual que é o recado aí? Justamente. É um troço assim, a maioria das pessoas que me conhecem, sabem que o problema é que eu entendo de saúde com o meu filho e tal. E tem dias que eu acordo pensando, pô, não vou treinar hoje porque o tempo está feio, isso, aquilo. Mas eu dou a volta, venço a preguiça, o desânimo e vou pedalar, cara. O negócio é que você tem que treinar mesmo para te conseguir atingir o teu objetivo. Você ficar em casa deitado, dormindo com preguiça e está lascado. Isso aí. E agora, vice-campeão e essa edição agora vai para as cabeças? Ah, cara, tomara Deus, né? Me preparei para isso, então a gente tem que esperar o dia de amanhã, né, para ver o que vai dar. Anderson, a segunda vez que está por aí, o cliente também que foi subir. A ideia é baixar o tempo, qual é que é? É, a primeira vez aí a gente veio para conhecer, fizemos 1h35, então agora, depois de quase um ano treinando, a ideia é buscar 1h25 na subida da serra aí. A gente sabe que a categoria Master 1, o código gira em torno de 1h17, 1h18, mas estamos no caminho aí. Talvez para o ano que vem saia esse 1h17, 1h15, agora 1h25 vai estar bem a contenda. Aqui é desafio pessoal, é o simples fato de concluir a serra é a maior vitória que todo mundo vai ter. Porque ela cobra, lá quando chegar na parte do concreto, ela cobra o preço nas pernas e... Mas o cara com vontade, com superação, ele vence, ele chega lá em cima e a medalha de participação é a maior vitória que ele pode ter, a medalha de finish. E acompanha aí, se inscreva no canal e vamos lá, vamos ver o que vai ser essa brincadeira hoje. Eu, como de costume, né, vim para registrar os amigos, vim para me divertir, mas sem fingimento, né, estou aí. Deixa a brutalidade aflorar, né. E é isso aí, vamos subir quase. Valeu moçada. E aí, vamos subir. E aí, vamos subir. Estou aqui com a Manu de Santa Rosa. Não basta ter essa serra para desafiar. E o vento, Manu? Está louco, tem muito vento, não vende nada. Está tudo alto. Como diz o Canote, nosso amigo, não é porque tem vento, não é porque tem subida. Se não aguenta o curso, não se matricula. Estou aqui com a Manu de Santa Rosa. Vencemos a serra. Além da serra, hoje tinha um vento pra caramba. Não dava pra fazer. O tempo, assim, deu uma baixada de 5 minutos e quer me relatar a última trava. O meu primeiro tempo foi 2h58 no mountain bike. Primeira vez que eu vi. Hoje foi 1h34. Meta batida que eu tenho pra essa cena. Mas prefiro fazer com o jogo do que com o vento. Superação total. Está aí, galera. Foi fantástico até mais uma vez. E perdeu, né? Quem não veio, perdeu. Perdeu o vento. Perdeu o vento. uta por erradão. emergeno que você,, terceiro. Sejam coisas todas. Ei,ittens. Tem pessoas que tryingam ver. Quem não veio beatu claro? A trinta. Tinta. Precisa. A trinta.